E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Bom, o ministro André Mendonça acabou decepcionando a milhões de brasileiros, inclusive a mim. Ninguém esperava que ele fosse votar para condenar o deputado Daniel Silveira. Essa não é uma atitude de um verdadeiro cristão. Tudo bem, a gente sabe que ministros do STF têm que se pautar na lei e na Constituição, exclusivamente. É isso que a gente espera de um ministro, né? Eu sei disso. Entretanto, não sei para vocês, mas para mim, não é a atitude de um verdadeiro cristão votar para condenar o inocente, né? Mas tudo bem, a gente achou que essa seria a única falha, o único erro dele, que isso não fosse voltar a acontecer. Mas, infelizmente, não foi bem o que aconteceu. Numa outra ocasião, ele acabou votando juntamente com o ministro Gilmar Mendes para livrar a cara de alguns condenados na Lava Jato, né? E o ministro André Mendonça, infelizmente, acabou se tornando uma decepção para todos nós. E eu estava dando uma olhada aqui pela web, quando me deparei com uma matéria com o seguinte título. O único arrependimento de André Mendonça, né? Na hora eu pensei, será que André Mendonça se arrependeu, né? Daí cliquei lá, vi que era uma matéria do Metrópolis e pensei, bom, não deve ser bem isso, né? Mas vamos acompanhar aqui, porque pra mim foi uma decepção. Infelizmente, eu sei que pra vocês também vai ser. Olha só, o único arrependimento de André Mendonça no caso Daniel Silveira, né? Então, indicado por Jair Bolsonaro ao Supremo, André Mendonça confidenciou ter um arrependimento envolvendo o julgamento do deputado Daniel Silveira, em que votou pela condenação do antigo aliado, né? Do antigo aliado, né? Tudo bem, Metrópolis, dá pra gente entender aqui a matéria enviesada. O magistrado se arrependeu, não do voto, mas de ter usado suas redes sociais para justificá-lo. Sua avaliação foi de que, ao se explicar, não aplacou a mágoa de bolsonaristas e soou carente por compreensão. Pois é, né, meus amigos? Matéria aqui totalmente enviesada do Metrópolis, a gente sabe, mas olha a soberba do ministro André Mendonça. A gente imaginou que, sei lá, ele fosse se arrepender de algum aspecto ali do voto dele, mas não. Ele ratificou que não se arrepende de ter votado pra condenar o deputado Daniel Silveira, mas se arrepende do tweet que ele fez depois, né? Porque houve uma enorme pressão depois do voto dele e ele foi correndo pro Twitter pra tentar se explicar. Não, porque eu votei de acordo com as minhas convicções e tudo mais, né? Não colou, não colou porque um cristão de verdade não vota pra condenar um inocente, tá? Quanto a isso, acho que não tem discussão. Mas ele se arrepende disso, de ter tentado se explicar, não do voto em si. Pois é, né, meus amigos? Olha, pra mim, infelizmente, André Mendonça traiu as suas convicções, traiu a lei, traiu o Brasil, tá? Não digo que traiu o presidente, traiu a confiança do presidente também, né? Porque se traiu o presidente, acabou traindo o Brasil. O povo brasileiro que elegeu o presidente Bolsonaro e que confiou nele, que deu a ele a confiança pra colocar pessoas boas. Então, o presidente, obviamente, confiou no André Mendonça, que acabou sendo uma decepção. Mas me diz aí, coloque nos comentários, você acha que o ministro André Mendonça ainda tem salvação? Eu, particularmente, oro para que sim. Eu oro para que Deus ilumine a cabeça dele, para que ele possa se pautar exclusivamente na lei e na Constituição, mas também baseado em seus princípios e valores. Então é isso, compartilhe o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Fiquem com Deus e até a próxima.